Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortágio e nesse vídeo eu quero falar contigo a respeito de... Na verdade esse é um dos posts que tem bastante acesso no meu blog e é o seguinte, como você já viu no título As 6 regras para o sucesso de Arnold Schwarzenegger E assim, se você não sabe, o Arnold Schwarzenegger foi campeão de fisiculturismo por várias vezes no mundo Além disso ele é ator de cinema, famoso e também mais recente agora ele foi inclusive governador da Califórnia, do estado da Califórnia nos Estados Unidos E assim, ele criou essas 6 regras e eu vou falar aqui para você primeiro que eu achei muito interessante É na verdade um resumo de uma palestra que ele deu de 25 minutos Então vai ser bom para você para pegar esse resumo e entender de uma forma geral Então as 6 regras são o seguinte, a primeira é confie em si mesmo Então em algum momento determinado do vídeo, capturando essas frases, eu peguei o seguinte Busque lá no fundo, busque lá no fundo e pergunte a si mesmo quem você quer ser, não o que, mas quem E outra frase, eu não estou falando sobre quem os seus pais ou professores querem que você seja, mas você E uma terceira frase, descobrir por si mesmo, o que te faz feliz, não importa quão louco possa parecer para outras pessoas Se você tem a confiança suficiente, isso aqui é minhas palavras, você de fato vai encontrar quem você quer ser E isso não vai te influenciar a de fato alcançar, você precisa confiar em você mesmo Então essa é a regra número 1, a regra número 2, quebre as regras Ele fala assim, da seguinte forma, eu digo quebre as regras, mas não a lei, mas quebre as regras Você tem que pensar fora da caixa, qual o sentido de estar nesse planeta se tudo que você quer fazer É ser querido por todos e evitar problemas E isso é interessante mesmo, porque a gente sabe que não existe a possibilidade de agradar todo mundo E muitas das vezes quando a gente começa a crescer, a gente começa de fato, as pessoas em geral Começa de fato algumas a olhar torto, a falar que você se torna omitida, etc, enfim Várias pessoas vão contra isso, às vezes até mesmo dentro da nossa família Então, se você tiver esse pensamento de querer agradar todo mundo, é difícil realmente crescer e obter o sucesso O sucesso, o teu sucesso, o teu sucesso não é o mesmo que o meu Vamos lá, outra frase que eu achei super interessante desse vídeo O único caminho que eu cheguei a qualquer lugar foi quebrando algumas das regras Então, quebra as regras, não a lei Regra 3, não tenha medo de falhar Qualquer coisa que já tentei, eu sempre estive disposto a falhar Essa foi uma das frases que eu peguei, super interessante É outra, você não pode ganhar sempre Mas não tenha medo de tomar decisões Essa é uma outra frase muito boa Você não pode ser paralisado pelo medo do fracasso Ou você nunca vai se esforçar Pra alcançar aquilo que você quer E é uma outra frase que eu capturei Você continua se esforçando porque você acredita em si mesmo E em sua visão E você sabe que é a coisa certa a fazer Então, o sucesso virá Portanto, não tenha medo de falhar Então, essa é uma mensagem muito interessante Aqui, ele deixa a regra 4 Vamos lá Não ouça os pessimistas E eu não sei você, mas existem... Eu conheço algumas pessoas bastante pessimistas Inclusive, eu procuro fugir um pouco delas E aí é o seguinte Algumas das frases que eu capturei do Arnold Schwarzenegger Quantas vezes você já ouviu que não pode fazer isso E aquilo E que nunca foi feito antes Então, você já deve ter ouvido Ah, cara, isso não dá pra fazer Ah, isso nunca foi feito antes Então, isso não vai funcionar Então, é normal, tá? Se você tá fazendo algo realmente fora da caixa Realmente vai ouvir esses comentários Eu adoro quando alguém diz que ninguém nunca fez isso Porque então eu faço e isso significa que eu fui o primeiro a fazer Então, aí uma boa mentalidade que você pode ter em relação A algo novo que você tá tentando fazer Então, outra frase que eu capturei dele Não dê atenção às pessoas que dizem que não pode ser feito Eu sempre ouço e digo a mim mesmo Sim, você pode A regra número 5 E a mais importante de todas Trabalhe duro Você nunca quer falhar por não ter trabalhado duro o suficiente Então, tenha isso em mente Não existe falhar Não existe não trabalhar duro o suficiente Pra alcançar aquilo que você quer Mohamed Ali, um dos meus grandes heróis Teve uma frase dos anos 70 Que lhe perguntaram Quantas abdominais você faz? Ele disse Eu só começo a contar quando começo a machucar Quando eu sinto dores É aí que eu começo a contar É interessante isso Imagina a gente poder levar isso pro dia a dia Mesmo, né? E uma outra frase que eu capturei É assim com tudo Sem dor, sem ganho Você já deve ter ouvido falar É importante se divertir na vida, é claro Mas quando você tá lá fora festejando Alguém lá fora ao mesmo tempo Você tá trabalhando duro Alguém está ficando mais inteligente Alguém está ganhando Se você quer ganhar Desculpa Se você quer vencer Não há absolutamente nenhum caminho A não ser trabalho duro Nenhuma dessas regras pro sucesso funciona Funciona o mesmo que você faça Nenhuma dessas regras funciona se você não fizer E outra Que ele colocou Que eu acho interessante Eu sempre compreendi que há 24 horas em um dia Você dorme 6 horas e terá 18 horas sobrando Eu sei que alguns por aí estão dizendo Ah, espera um minuto Eu durmo 8, 9 horas Então durma mais rápido Eu recomendo Você não pode subir E escalar o caminho de sucesso Com as mãos no bolso É interessantíssimo E a sexta regra E uma regra muito importante Como ele diz E a última Que eu coloco aqui agora pra você Pra terminar esse vídeo também Retribuir Você deve sempre encontrar tempo Pra dar algo de volta Algo de volta pra sua comunidade Dar algo de volta pro seu estado Pro seu país Alcançando E estendendo a mão A ajudar pessoas Vai lhe trazer mais satisfação Do que qualquer outra coisa Que já fez E aí isso eu trago No vídeo de ontem Que eu falei No terceiro ponto Que eu falei Dos grandes motivos É fazer parte da sua missão E quando parte da sua missão É de fato Ajudar outros Na transformação De cada um Isso Isso Te dá uma satisfação Muito grande Aqui tá Uma regra aqui Doar Não de suas negas Pro sucesso Que confirma isso Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Dessas seis regras Que o Que o Arnold Schwarzenegger Elaborou E assim Eu particularmente gostei Gostei bastante De algumas frases Que ele Que ele colocou E eu queria deixar Essa mensagem aqui Pra você hoje Beleza? Aqui é o Dan Cortázia Aquele grande abraço Pra você Se você curtiu Dá um Curtir Se gostou Deixe um comentário Alguma coisa do tipo Interage aí comigo Eu leio todos os comentários E procuro responder todos Ao máximo E isso me traz grande satisfação Também Tá bem? Então um grande abraço Aqui é o Dan Cortázia Falou! Você disse isso Muito rápido Eu disse 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 Eu disse